Opa, culinária? Então vem, bora. Culinária, oferecimento Big Frango, uma grande escolha. Eu acho que nem vou pôr hoje, sabe por quê, Lid? Porque é tão rápida a receita, tão fácil de fazer. Queridos, antes de eu ensinar pra você, essa receita que a gente apelidou carinhosamente de doce da Adia de Curitiba, porque a história é a seguinte, eu tenho uma amiga lá em Curitiba chamada Thaís Mioto. E a Thaís, quando eu fui pra casa dela esses dias, ela me ofereceu uma receita doce, que eu fiquei encantada. Então eu falei, eu quero essa receita pra passar pras minhas amigas lá do programa. Aí ela me deu, só que ela falou assim, só que essa não é a receita minha, a Luma, a receita da Adia é a minha amiga. Eu falei, ah, então eu vou fazer a receita da Adia. E a gente preparou tudo aqui a receita da Adia pra você fazer também na sua casa pro final de semana que você vai amar, tá? Antes de eu te ensinar, deixa eu dizer pra você que comida boa é aquela saudável, gostosa, fácil de preparar, não é? Com o Big Frango, você tem tudo isso sempre à mão, com a qualidade que a gente conhece, né? Numa alimentação balanceada, a carne de frango é um item obrigatório, porque ela tem menos gordura, menos calorias, bastante proteína, vitaminas essenciais pra nossa saúde. Além disso, é um alimento versátil, fácil de preparar. E com os produtos Big Frango, você pode soltar a imaginação e criar uma enorme variedade de pratos. Tem os cortes in natura, ideais pra qualquer receita. Tem também os cortes temperados. E a linha IKF, que são cortes individualmente congelados pra você preparar apenas o necessário pra aquele momento. Curta Big Frango Oficial no Facebook e receba as novidades e receitas exclusivas. Big Frango é sempre uma grande escolha. Para o doce da Ádia, você vai precisar de quatro ingredientes. Quatro ingredientes. Aqui, leite condensado, light. Aqui, creme de leite light, tudo uma lata, tá bom? Aqui, você vai precisar de queijo processado. E por último, um doce de goiabada diet, sem açúcar. Primeiro passo é... Dá minha cola aqui, leite. Tão fácil que eu preciso de cola ainda. Você vai misturar a goiabada diet no liquidificador junto com o creme de leite. E vai bater. Creme de leite é uma caixinha, tá bom, gente? Tudo diet ou tudo light. Você vai encontrar no supermercado. Só procurar que você encontra. A gente fala, ah, eu nunca encontro. Encontra sim, procura lá que você acha. E bate. E bate. Aí você vai colocar em recipientes que possam ir posteriormente ao forno. Então, eu vou colocar um pouquinho em cada um, assim, ó. Mas o primeiro passo dele vai ser geladeira. Então, a gente leva para a geladeira até ele ficar durinho. Eu já tenho um na geladeira. Você pega ela para mim, Lidy. Na geladeira até ele ficar durinho. Eu já tenho um durinho na geladeira. Posso te dar a dica? Faz na noite anterior. Aí no outro dia você retira que ele já vai estar durinho o suficiente, tá bom? Já está aqui durinho. A gente colocou numa travessinha. Depois disso, lava aqui para mim, Lidy, por gentileza. Depois disso, você vai bater ainda no liquidificador o leite condensado light junto com o queijo processado. O queijo processado você vai encontrar em quadradinhos, tá bom? No supermercado. Bom, aí depois disso, você vai, depois que você fez, né? Essa mistura no liquidificador com a goiabada diet sem açúcar e o creme de leite light levou para a geladeira e endureceu, você vai fazer outra misturinha que agora é com o leite condensado light. A gente vai ter um percentual de gordura reduzido quando a gente coloca os lights, tá bom? E o queijo processado. E também vai bater tudo isso. Gente, é duro que a gente ganha um presente e as pessoas querem passar a mão no nosso presente, né? A Denise, que veio agora há pouco falar dos livros para colorir, agora há pouco a Denise, ela me deu um livro, sabe? Aí estão querendo passar a mão no meu livro lá, ó. Deixa não, Marlon. Deixa não. Não é o Gustavo Godoy, não, gente. É Simone Nassif, uma empresária, quer passar a mão no meu livro lá. Bom, mexe ela com ele. Seguinte, ó. Aí, você vai colocar essa mistura que você bateu por último, por cima dessa outra que era com a goiabada, que já está durinha. Detalhe. Agora vai para o forno, não vai para a geladeira. Agora é forno. Por vinte minutos, num forno, cento e oitenta graus. Trezentos e setenta, trezentos e setenta, cento e oitenta, trezentos e setenta, é fácil de pegar. Vinte minutos. Cento e oitenta graus, mas posso dar uma dica? Se você quiser ele mais moreninho assim do ladinho, você aumenta a potência do forno e coloca duzentos graus. Tá bom? Cento e oitenta ou duzentos pra ficar mais moreninho. Aí, deixa eu colocar ele aqui embaixo. Aqui. Por quê? Tô com medo de escapar ali de cima. Nossa. Olha que receita linda. Olha aqui. Olha aqui. Olha que receita ótima no final de semana. Não é fácil, é simples de fazer? Quero agradecer Denise Gentil, Yuki, Felicia, Uniche, Beto, Agislane e Cauê, Gustavo Godoy, meu amigo. Vou te servir já, já. Calma. Calma. Esse é meu. Marquinhos Gomes. Todo mundo colaborou com o programa de hoje, tá bom? O homem sonha em viver dias felizes, mas não sabe conquistar a felicidade. A felicidade paralisa todo mundo. A felicidade não tá à venda não, viu? Por isso, o sentido da vida se encontra num mercado no qual não se usa dinheiro. E também é por isso que há miseráveis morando em palácios e ricos morando em casebres. Quando o homem aprender a amar, vai compreender que procurou a felicidade em todo o universo e não encontrou. Porque vai perceber que Deus escondeu num único lugar que ele não pensou em procurar. Dentro de si mesmo. Certo? Te vejo na segunda. Bom final de semana. Tudo, tudo, tudo que você fizer, faça com amor, tá? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho